Aqui galera, ó, é um rodapé e aqui é um exemplo de uma junta, ó, de reajunte, né? Aqui é uma peça, é parte de uma peça e aqui é parte de outra peça. Então, pra evitar colocar os dois filetes, ó, as duas peças separadas, você faz isso aqui com a serra marmo e é simples e aí você preenche com o reajunte aqui, ó, beleza? Galera, o Júnior tá aqui aplicando um reajunte. Então, salve aí, Júnior. Salve, galera. E aí eu quero passar pra vocês uma dica super interessante aqui que eu uso e que dá super certo. Quando o rodapé é da própria peça, né, ou porcelanato ou cerâmica, a gente tem que acompanhar aqui, ó, a junta, né, ó, certo? E aí, nesse caso aqui, ó, se você for fazer essa junta separada, seria duas peças. E aí o que eu faço é isso aqui, galera, ó. Com a serra mármore, a gente faz um corte, ó. Observe, aqui tá 45 graus. Nesse caso aqui é uma peça inteira, então pegou uma peça pequena. Mas nesse caso aqui, ó, você observa que você pode apenas tirar um filete inteiro e fazer um corte, ó. Passa o reajunte aí, Júnior, nesse corte aqui. Vai. Aí, ó. Tá vendo, galera? Essa aí é a dica aí, simples e super interessante. Essa aí é a dica aí, ó. Tchau. Tchau.